Ajuda meu pai Ajuda meu pai Ajuda meu pai Me ajuda, 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 eu te enal. Me ajuda, ajuda, eu te enal. Eu sou o moço encantanado, que amore na sonda do mal. E a ira da nade, é o que está no mundo. E a ira da nade, é o que está no mundo. E a ira da nade, é o que está no mundo. E a ira da nade, é o que está no mundo. E a ira da nade, é o que está no mundo. Estava sentado, na pera d'água, o outro dia, não pode chamar. Estava sentado, na pera d'água, o outro dia, não pode chamar.